Salve rapaziada, bom dia, mais um domingo, mais uma xipa, tá eu e o Vandão aqui se arrumando, não liga a cara não, que ela acabou de acordar, o alvo está embaçado, são 5 e meia da manhã e estamos saindo aqui de casa para encontrar o Tobé e fazer xipa, rapaziada, eu não vou falar onde vai ser a xipa, porque nós não sabemos ainda, nós recebemos muito fly, essa semana aí, vai ter muito festival hoje, então nós vamos tecnicamente ficar rodando procurando festival, fechou, mas hoje só traiu o Vandão, o Vandão está sem moto, ele vai comigo, fechou, então é isso, se inscreve no canal rapaziada, deixa aquele like, comenta, compartilha, fechou, isso ajuda bastante, tamo junto e bora para a xipa. Pô, você está achando que está onde, na rua? É, fica acordando todo mundo mesmo, uma hora dessa, não deu certo, não deu certo, não deu certo, deu enroscada ali, só foi filmado essa agressão, é, essa agressão foi filmada, viu, só porra avisar. Olha, Paulinho, se for processar ele, pode pedir a filmagem aqui, dividir o jeito por nós, é. Ah, não, olha, já vou tirar um, não, né? É, já, com os dois, já, os três, né, que eu vou deixar um aqui, ó. Bom dia, o sol vai ser lá na fazendinha, a pomba, teu velho, não, tá bom, sol e não, a senhora aparecendo, 33 graus, segura aí, dois, ó, bom dia, tua bezeira, bom dia, paulinho, feliz aniversário, moleque. É o aniversário do Paulinho hoje? Não, é que eu gosto de dar feliz aniversário para os outros, é, caramba. Tá no grupo, tá no grupo, não mexe no grupo, é igual uns aí, bora pro réu, rapaziada. Mano, agora é a febre do grumento, né, mano? É. Só os taqueados. Não, rabiola solar. Ó, o Paulo colocou um monte lá de casa, lá, perdeu meu pipa, ó, perdeu meu pipa, perdeu minha linha, ó. O cara fez um, uma rabiola lá, fala aí do curso que eu peguei lá no Laria, cê é louco, mano. Ixi, eu acho que você ganhou essa. Eu vi um cara que queria, não tinha, assim, nada. Certo, certo. Certo. Não, olha, mano. Não, é só na frente. Luísa, S&M. Ah, e ó, Tobé. Ganhou, Tobé. Ganhou de quem? Da minha filha. Da filha, mano. Ele falou, ele falou assim, ó, S&M. Então, toma aqui, ó. Pode ir, gente, hein, mano. Pode ir que tá tirando aqui, ó. Da hora. Tá aqui, ó. Olida. Nome da filha dele, tá aqui, ó. Luísa. Aê, filha, ó, deu sorte, hein. Luísa, ele escreveu, ó. Deu sorte. Já era. Esquece. Macha. Aê, ó. Esquece. Bota lá, filha aí, filha. Bota lá, filha. Vou pegar a outra ainda. Luísa, ela deu sorte. Ô, Dudu. Não cai mais, né? Domingo passado. Ô, F, me dá outra aí. Dá outra aí, que tem cara que não comprou. Você não fechou? Foi embora, hein, Tobé. Fui embora, hein, Tobé. Fala, pegaram, quem pegou? Fui não, foi não, foi não. Foi não, foi não. Não é que pode pegar? É, tá aqui, ó. Você vai enrolar? Você vai enrolar? Pode parar aqui, senhor Pode parar aqui, senhor Pode parar aqui Desculpa, desculpa Tranquilo que pegou o frio Posso emprender? Por favor, senhor Olha ali Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Vai filho Vai 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 mandão Vai na rua Vai na rua Tá desquebrado Não dá, tá ganhando Olha, não desroscou, Silvio? Olha o moço aqui nessa raviola Aí Paulinho, já dá um salve, Paulinho Será que esse é aquele lá? Não, o planeado passou O planeado passou, mano Eita porra Bora, filho Tá feio Ó, nós temos que ir lá para o outro lado e agora, mano No mercado lá, ó Fazinho do mercado, pipa Fazinho do mercado lá E esse aqui tá vindo cheio, ó Tá Dá um salve, Paulinho, para eu encerrar o vídeo Salve, rapaz, já tá vindo lá Só tem uma garrafia aqui, ó Chegando Nós dois foi e ele pegou Quebrou o relo Os carros passaram levando tudo Que a porra Segundo a fazer Ai! Seis, tá batalendo, rapaz, já tá batalendo Que a porra Seis, tá batalendo, rapaz Serol tá top hein, ô Tobel, Serol tá top hein Não, mas vai pra lá Vai pra lá, né É, nós temos que ir, mano Barruque pra parar com esse Serol aqui também Ó o Serol do jeito que tá Calma, Phil, não é assim Vai, vai Dá não Aí, já não tô vendo Eu escutei, viu, maluco Solta lá, se eu não soltar, para Não, 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 não E aí, rapaziada, inauguramos a bolsa. Aí, ó, marcha, isso aqui tá pego. Bora pro próximo. E aí, ó. 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 Ó, ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó.